Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação no Vale Encantado. Já temos aqui então o Dente de Anzol caçando um pequeno paquicefalossauro, olha aqui, vocês podem ver. E galera, nesse episódio eu não vou colocar nenhum pedido de vocês por enquanto. Eu vou colocar aqui então só, apenas, o que vocês já haviam me pedido há muito tempo atrás, que era colocar alguns Strutiumimos. Então eu já estou aqui colocando eles, já vou liberá-los na verdade, estava fabricando, vamos lá. E vamos tentar repor alguns dinossauros, a gente está infelizmente com várias baixas de herbívoros, então seria bem bacana a gente continuar repondo eles aqui. A gente viu que já perdemos aqui 3 paquicefalossauros, opa, a gente está tendo uma luta aqui que eu não tinha visto, Shadow vs Titan. A Shadow já está aqui, o Shadow né, já está aqui com 34% enquanto o Titan está com 66%. Vamos continuar observando, agora o Titan tomou uma mordida, ficou com 32%, enquanto o Shadow aí está com 34%. E botão para correr aí então, o Titan expulsou ele. Os 3 Apex estão aqui no centro do nosso Safari, o que é um grande problema, eles podem acabar lutando várias e várias vezes. É verdade, quer dizer, às vezes não. Já podemos liberar aqui então os 3 Galimimos, que a gente sempre coloca. Eu já vou olhar também aqui alguns dinossauros que eu posso repor, e aí a gente já volta. Retornei aqui, vocês podem ver que eu coloquei então 2 Parasauros, 2 Triceratops desse lado, e do outro lado aqui eu coloquei 3 Stegossauros e mais um Triceratops. Eu até vou aproveitar aqui e colocar mais um Parasauro, já que ali eu só coloquei 2 né, como vocês podem ver. Esse lado aqui eu também posso colocar mais Parasauros, porque é um dinossauro que todo mundo gosta. Aliás, é o meu herbívoro favorito, então por que não colocar ele? Aqui a gente pode ver também um Dreadnoughtus. Nossa, ele tá morrendo galera. Ele tá com fome, muita fome, tá esfomeado e tá falecendo. Infelizmente eu não tenho nada o que fazer pra ele. Eu posso colocar aqui, chamar a minha equipe, já que a gente já liberou o Anti-Venom. Eu posso chamá-lo aqui pra resgatar ele, mas infelizmente é melhor a gente segurar galera, infelizmente. Porque tipo, vai que alguns dos principais, como por exemplo o Shadow ou o Dente de Anzol, acabam falecendo. Daí a gente não tem como resgatá-los né, de volta. E o Killer ele também ainda não chegou, então infelizmente a gente só tem uma vaga, por enquanto. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Deixa eu ver, tem alguns Galimimos ali em cima, Estrutilmimos também. Beleza, vou dar mais uma olhada aqui mais de perto. Ah, uma coisa interessante, muita gente falou que o Anti-Venom na verdade era preto e não verde. Galera, aconteceu que na hora que eles estavam salvando ali o Anti-Venom, acabou adquirindo uma cor verde. Não se sabe ainda por que, provavelmente a equipe decidiu fazer isso pra tentar salvar ele de alguma maneira. Mas temos aí então o Anti-Venom totalmente verde. Pode ser que ele ficou mais venenoso né, o que vocês acham? E também pra ele se camuflar melhor, já que ele é o único dinossauro, dilofossauro, restante aqui do Safari. E eu nem sei o que aconteceu com ele né. O pessoal também não sabe o que aconteceu com o Pesco, que tinha desaparecido e tá desaparecendo ainda. Eu tenho que dar uma olhada aqui, eu tenho que ver onde ele tá. Aqui tá o Pesco, caraca! O Pesco tinha sumido no episódio anterior e agora reapareceu. Deu uma deninja né, infelizmente ele tá aqui vivão então. Perfeito, deixa eu ver onde é que tá o nosso dilofossauro, que eu não sei onde ele foi parar. Ele ainda tá meio desaparecido, aqui tá ele ó. Aqui tá o Anti-Venom ó. Ele tá verde, mas ainda tem aqueles detalhes meio escuros, vocês podem ver aqui ó. Claro que provavelmente ele adquiriu essa cor aí, ou os nossos cientistas deram essa cor pra ele. Justamente pra ele poder se camuflar, já que ele é o único dinossauro, o único dilofossauro restante. Como eu havia falado. Aham, sei. Bom, a gente tem um grupinho aqui então de chonkingossauros e também tem alguns outros estegossauros. Opa, parece que ficou pronto aqui, vamos liberar o Triceratops. Bom que a gente tá tendo mais herbívoros no parque. Finalmente né, a gente tá podendo aí resgatá-los, ressuscitá-los, eu acho que seria a palavra correta. Opa, já podemos liberar mais um aqui ó, peraí, 99 e 100. Todos desse lado então já estão sendo liberados. Temos esse outro aqui, mais um parasauro e já era e agora é só esperar então os estegossauros ficarem prontos. Muito bom, agora a gente tem herbívoro até demais na ilha, sério. Quase não tem carnívoro, agora então que os carnívoros estão só se atacando, é capaz de não sobrar nenhum, basicamente. Beleza, e ainda tem o killer pra chegar né, então pelo menos um carnívoro. Ó aqui, Saturno correndo, se escondendo aqui no meio do mato. Também tem o Vênus aqui, tá indo pra não sei aonde. Eles estão indo atrás do Dilofossan, coitado, eu te vendo correndo aqui deles ó. Ó lá atrás ó, vindo, toda velocidade o Vênus. Tá querendo pegar. Ó, agora ele se perdeu ó, perdeu de vista. Não, achou. Nossa, achou. Já era, essa camuflagem aí não deu muito certo. Vai rolar a treta. Já se encontraram. Será que vai eliminar de primeira? Não sei, vamos ficar observando. Ó, tá atacando, deu umas mordidas ali do lado ainda, não te vendo. Deu mais algumas mordidas de novo. Vamos ver quanto é que tá aqui de vida. 74 e 47. 47? É 47. Nossa. E agora? Será que vai fugir? Tem que fugir aí o Dilofossauro. Vai soltar o veneno? Não, não vai soltar. Saiu correndo aí. Felizmente ele conseguiu salvar. Pelo menos por enquanto. Vamos continuar observando. Aqui temos mais... Oh, mais uma batalha. Anquilosauro versus Alpha. O Bing. Tá aqui lutando então. Será que ele vai ser eliminado? Pelo Krok. Krok deu uma mordida e eliminou aí. Então perdemos o Anquilosauro, infelizmente. Caraca, deu uma mega mordida e já era. Eliminou. Vai dar o seu grito. Padrão, dando o grito, né? Ascente só aqui atrás. Alguns outros Galimimus por aqui. O Shadow agora se afastou do centro, que era onde tinha bastante carnívoros adultos. Os Apex, né? O Titan ainda tá aqui. E eu acho que até o nosso Dente de Anzol também tá por aqui. Deixa eu ver. Não, ele tá mais pra cá. Acabou se afastando também. Os três se afastaram. Muito bom, perfeito. Assim eles acabam não lutando, né? Um contra o outro. Olha quantos Saurópodes aqui reunidos. Caraca, muitos Saurópodes. Fred tá aqui. A Belin tá aqui também. Vários Saurópodes. A Jade tá aqui também. E... É, já era então. Perdemos o nosso Dreadnorus. Tá aqui ele, ó. Mortinho, coitado. Tá caído até. Provavelmente vai chegar algum carnívoro e devorar ele. Pelo menos um pouco da carcaça. Até tá caro aqui um galiminos de prevenido, coitado. Pra variar foi Saturno, né? Tinha que ser. Sempre, sempre. Opa, vamos liberar os Tegossauros. Perfeito. Mais dinossauros aí pra gente liberar. E agora temos sim mais herbívoros no parque. Muito bom. O parque, né? Que deu uma reduzida um pouco também. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ver que tem uns espacinhos que não tem mais. Por causa da seca. Ih, galera, tá tensa a coisa. Será que não vai chover? Faz tempo que não chove, aliás. É, realmente. Pode ser que a gente tenha mais um período de seca. Não sei, vamos observar. Ó, aqui, ó. O Titan só procurando alimento. Se bem que ele não tá com fome, então... Só tá passeando, na verdade. Eu vim pra passear, né? Muito bom. Vamos continuar a observar aqui. Deixa eu ver. Aqui tem alguns quingossauros, alguns sauropods também, estegossauros. Eles estão nessa ilhazinha que tem aqui no meio, porque o pântano acabou sendo praticamente destruído. Tá praticamente destruído mesmo. Então, estamos perdendo aí bastante água. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça de, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar os próximos dinossauros que vocês querem aí para o próximo episódio. Pode ser qualquer carnívoro agora também e herbívoros. Está liberado aí para vocês colocarem. No vídeo anterior, algumas pessoas comentaram também alguns dinossauros que eu posso colocar. Eu vou trazer também comentários do vídeo anterior. Então, não se preocupe aí, ok? Não foi perdido o que vocês escreveram. Valeu, então. Até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri